Oi gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, o vídeo de hoje é o vídeo mais especial do canal, um dos mais especiais, né amor? É, que a gente vai casar. Finalmente, gente, chegou o nosso momento de casar e nós estamos chegando aqui no cartório, né? Eu não gravei arrumar isso comigo porque de manhã cedo é uma correria. Então tem bastante gente pra casar e, amor, caiu um papel na minha face. Eu joguei no chão. E tem bastante gente indo pra casar, então a gente vai começar a pegar a fila pra poder casar, né amor? Vou falar alguma coisa aí também. É, tem muita gente aqui no cartório, vai ser uma vergonha, mas... E a gente vai casar com 21 anos. É, com 21 anos, né? Porque esse vídeo não é mais pra viralizar, esse vídeo é pra ficar de reclamação. É, e aí o nosso look. Ave Maria, ó a fila! E nós estamos andando aqui na fila pra ir pro casamento, né? Que tem bastante gente aqui, provavelmente tem muita gente pra casar, tem gente que é padrinho, um monte de gente aqui. E finalmente chegou o nosso grande dia, né amor? É, demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou e agora nós dois estamos usando óculos lá pra combinar. E depois eu mostro minha roupa mais bonitinha pra vocês, que agora não dá, né? Olha a Diana lá atrás com o vovô dela, ó, com o meu pai. Nosso relato aqui, estamos esperando a volta em quando, mais de 20 minutos, né amor? Aham, tá mais que eu não tô na história, a gente, mas a fila tá grande. É muita gente pra casar, não é bonitinha. Agora tem uma flor pra casar. Marcos Antônio Alves da Silva. A pretendente, Daniela Santiago Rocha dos Santos. O casamento será realizado sob regime de comunhão parcial de bens. Após o casamento, os pretendentes continuarão a se chamar. Marcos Antônio Alves da Silva e Daniela Santiago Rocha dos Santos. Senhor Marcos Antônio Alves da Silva. De sua livre e espontânea vontade, recebeu como esposa, Daniela Santiago Rocha dos Santos. Senhora Daniela Santiago Rocha dos Santos. De sua livre e espontânea vontade, recebeu como esposa, Senhor Marcos Antônio Alves da Silva. De acordo com a vontade que ambos acabais de manifestar perante mim, de luz recebeu-se por marido e mulher, eu falo o advogado de um trabalho de um juiz de casamentos, em nome da lei, e declaro casados. Senhor Marcos Antônio Alves da Silva e Daniela Santiago Rocha dos Santos. Senhor Marcos Antônio Alves da Silva. 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 Obrigado. Ah, amor, pede. Era? Ai, não vai tentar bailar aí não, pai. A mão, rapaz. É. Tadadá. 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 Casamos, gente. Agora oficialmente casado, né, amor? Inficialmente casados. Tchau. Tadadá. Tadadá.